Amo mesmo exatamente, pois amar é tudo o que se faz ou não Agarro feito uma criança, subando forte o teu coração Meu coração Falo só das coisas tristes, que saem do meu peito cheio de amor Desfaço a lei da incerteza, pois meu pensamento é forte, não tem dor Durvo e sonho com teus braços, imitando abraços que eu já te dei Me perco nas tuas mudigas, que hoje são queridas que não somem mais e nunca mais Ando procurando um jeito de beijar o amor e me distrair Cantar mesmo o sol usando os cantos ferozes que me fazem rir Amo mesmo exatamente, pois amar é tudo o que se faz ou não Agarro feito uma criança, subando forte o teu coração Meu coração Eu falo só das coisas tristes, que saem do meu peito cheio de amor Desfaço a lei da incerteza, pois meu pensamento é forte, não tem dor Eu durmo e sonho com teus braços, imitando abraços que eu já te dei Me perco nas tuas mudigas, que hoje são queridas que não somem mais e nunca mais Deixo as coisas e teu pranto, não me chames tanto Você já morreu Obrigado